Olá, sou o Regis da 20hz Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço o vídeo demo de um receiver da marca CCA, modelo SR5050. Kenwood. Era Kenwood da CCA. Testando o canal Play A. Ok? Play Tape A. Play Tape A, você pode conectar qualquer tipo de áudio, menos toca-discos. Auxiliar, qualquer. Ok? Áudio DVD, áudio CD Player, áudio de MP3, aquele dispositivo Bluetooth para MP3, tape decks, equalizadores, pré-amplificadores, mixers, tudo você pode conectar. Tanto no Play A, ou Source A, tape A, Play B, Source B, ou tape B. É uma auxiliar qualquer. Ok? Vamos agora testar com o tape B. O tape B é testado. Direto, esquerdo. Testando a auxiliar com o tape K7 deck aqui. Ok? Ok? Ok. 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 Vou liberar o tape B, que é o K7 deck. Vamos entrar com o FM. Canal esquerdo. Canal direito. Treble, agudos, tirei agudos, tirei graves. Ok. A tecla load, que dá um boost nos graves, dá um ganho nos graves. Filtro de agudos. Filtro de agudos. O mecibo é um dos mecibios mais bonitos que existe, por ter este display, este visual, todo em alumínio, prata escovado e dois VUs, muito bonitos, um para cada canal. E aqui é o sinal de força desse tuníaco. Ao esquerdo. Fala o direito. Está em mute. Mute. Mute é quando eu estou buscando as sintonias e não tem chiado, ok? Olha, aqui já não está mais em mute. O mute dá também o estéreo perfeito. Olha lá, luzinha de estéreo. Acendeu. Direito. Esquerda. E agora vamos testar o fono. Direito. Esquerda. Estamos testando o fono com essa picape. Aqui. Olha lá. Olha lá. E assim... É um aparelho forte e eu estou testando com umas caixinhas, mini caixas acústicas. Então as caixas não estão aguentando e a potência do aparelho, ok? Lembrando que é um aparelho forte para uso moderado e doméstico, ok? Não é um som para você empurrar festinha, ok? É para uso moderado e doméstico. Fondo testado, vamos voltar para a FM. FM estéreo. Aqui para você conectar mais o segundo par de caixas, B, né? Ou A mais B, que seriam as quatro caixas tocando juntas. Aqui no caso, estamos só com um paizinho de caixas. Bem, bacana que os potenciômetros têm catraca, né? Trebo, também catraqueado, menos o balance, que é liso, ok? Gosto muito de potenciômetro catraqueado, principalmente no volume. Você sente clique por clique, né? O volume que você está dando. Wide é quando a rádio está longe da tua casa, ok? Narrow é quando a rádio está mais próxima da tua casa. Aqui são os dois auxiliares. E aqui é o filtro de agudos. Load. Agudos. Grátis. Um dos mais belos receivers já fabricados até hoje, que eu já digo que é um Kenwood, tá? Que é o CCSR5050. 100% funcionado.